Procure logo um patrão, peça ao cavalo de raça, sua roupa é um jipão Ouça o conselho do velho, mude de opinião Compre o cavalo de gado, zere a sua profissão E a depois você me diz, se eu falo a verdade ou não Eu comecei a tomar os conselhos do velhinho Desse dia por diante, abriu todos os meus caminhos Eu corro com a velha doi bravo, perdi a marro sozinho Comecei a andar em festa, e o meu prazer aumentava Carrota e dovinha brava, de vez em quando eu pegava Já hoje eu sou professor, da turma querer ensinar Já hoje eu sou professor, da turma querer ensinar Eu sou professor, da turma querer ensinar Eu sou professor, da turma querer ensinar